Mudando de assunto, não sei se você ia puxar um também. Eu tenho uma pergunta bem polêmica, mano. Os caras falaram pra eu não fazer, mas eu vou fazer. Porque eu sou louco. O Grêmio vai cair? Olha, vai. Eu acho que vai, né? É que assim, se tu ver a campanha que ele fez... Como é que ele vai ganhar do Atlético? Não, e assim, não é nenhum merecimento, né? Os gremistas que me desculpem, mas assim, o time que tá na zona de rebaixamento desde a segunda rodada por ali... Desde a primeira. Todas as primeiras rodadas. É, que a primeira, né? Desde a segunda. É que na verdade é a letra G, então. Antes de começar, ele tava ali pela décima. Que aí fica em ordem alfabética. É, exato. Só o único momento que tava fora da zona de rebaixamento. Assim como a Chape, não. A Chape é... A Chape é C, pô. Então, aí tu pensa. Tipo, um time que tá desde a segunda rodada, numa zona de rebaixamento, fazendo a campanha que tá fazendo, um elenco que montou do jeito que montou, pra jogar nada, cara, não merece a permanência. E os jogadores recebem em dia. Não merece uma permanência. Não é... Os deuses do futebol não acham justo, sabe? Tipo, não tem. A campanha que fez, o ano que fez, é muito vexatório, assim. São 37 rodadas na zona de rebaixamento, de 38. Isso. E pode ficar a única fora, é a última. Porra, futebol é loucura, né? Mas eu acho que não fica, eu acho que não fica. Mas não tá difícil, cara. Não tá tão difícil. É, ele tem que ganhar. Eu acho que o mais difícil é ganhar do Atlético Mineiro. É. É, porque assim, daí o Cuca vai com o time reserva, só que tu olha o time reserva do Cuca, né? Boa. Tem o Tchê, tem o Salarinho. Tem o Ionha, tem o Ionha. Aí tu tem lá na frente o Sacha, que é ex-Inter. Exato. Não, e a defesa que o Grêmio vai hoje é o Rodrigues e o Juan. Então, não tem, sabe? Tá meio difícil. Porque o Fortaleza ganha do Bahia, eu acho, né? Provável. Porque tem muita realidade lá, o Fortaleza quer rebaixar o Bahia. É, claro. Fortaleza briga pela Libertadores, ou não? Não, já tá com as falas. Já tá, já tá. Não, mas entre pré-Libertadores e fase de grupo. É? Não sei? Não sei isso, não sei. Também não sei. Não, mas eu acho que já tá. E o Corinthians vai com o time A, 100% A, no Juventude. É. Eu já pensei assim. Ou, eu tenho um amigo. Não, mas... Já pensou se o Corinthians ganha do Juventude, o Fortaleza ganha do Bahia, e o Grêmio empata com o Atlético Mineiro. Ou, ia ser o melhor cenário possível, pô. Ou, e o amigo meu colorado, ele fez uma aposta tripla, tipo, os resultados pro Grêmio se safar, botou 100 pila, pô. Aí, ou ele vai ficar feliz, ou ele vai ficar feliz, tá ligado? Porque se o Grêmio escapar, ele ganha, sei lá, uns 2 mil reais. Ah, boa ideia. Mandou bem. Os colorados aí que estão assistindo. Olá, pessoal. Vim aqui pedir pra vocês se inscreverem no nosso canal e deixarem o like nesse vídeo. Até mais.